É isso aí, galerinha do YouTube. Papai RG aqui. Tudo bem com vocês? Eu preciso mandar muitos abraços e muitos beijos pra muitos amiguinhos e amiguinhas. E vou fazer isso, só tô me organizando. Mas, galerinha, no próximo vídeo, qual brinquedo vocês querem que eu abra? A Tempestade? Olha a Tempestade, amiguinhos e amiguinhos. Olha a Tempestade da Marvel Select. Olha, muito legal. É a Tempestade que vocês querem que eu abra? Ou então, esse aqui? Olha, essa aqui, a Viúva Negra. Ai, Papai RG, olha a Viúva Negra. Oi, galerinha, eu sou a Viúva Negra do X-Men. Olha, Black Widow, Marvel Select. É a Viúva Negra, galerinha, que vocês querem que eu abra? E olha, ela vem aqui, ó, pequenininha, o Homem-Formiga aqui. O Homem-Formiga, olha que legal. A Viúva Negra e o Homem-Formiga. É esse aqui que vocês querem que eu abra? Ah, caramba, o Jason! Vocês querem que eu abra o Jason? Mas, amiguinhos, o Jason, ele é um brinquedo. E ele aqui tem uma faca, ó. Mas, amiguinhos, e amiguinhas, nunca brinquem com facas. Nunca brinquem com armas. Isso não é para criança. Tá ok, amiguinhos? Isso é apenas um brinquedo. Ah, eu sou o Jason! Mas ele vai perder. Por quê? Fala, meu aranha. Ou bem, sempre vença em mal. Ou quer? Ou charada. Ai, eu tô nesse charada. E o Jason vai perder. Mas vocês querem que eu abra o Jason? É o Jason? Tem mais aqui. Olha, o Minecraft. Vocês querem que eu abra o Enderman? Ah, eu me amarro no Minecraft. Olha o Enderman aqui. Olha, amiguinhos. Ou vocês querem que eu abra o pinguim? É só o pinguim. É o inimigo do Batman. O que? O pinguim. É, o pinguim. Olha, amiguinhos. O pinguim da DC Comics. Ele é muito legal. Olha, é o pinguim, galera. Vocês querem que eu abra? Tem mais aqui. Ah, Minecraft. Ai, mas... Olha. A aranha. É, a aranha, amiguinhos, que vocês querem que eu abra? Tem mais aqui. Ah, outro Minecraft. Olha, galerinha. O golem de ferro. É o golem de ferro. Olha. Outro Minecraft aqui. É o Creeper. O Creeper? O Creeper. Ah, TNT. É ele, amiguinhos. E também tem o Super Mario Bros. Ah, eu quando era criança jogava muito Mario Bros. E olha aqui. É o Sohambo. Rambo. O Soldado. Olha, galerinha. Você, que é muito pequenininho, 5, 6, 7 anos, não deve me conhecer. Rambo. Eu sou o Soldado. Ele é o Rambo, amiguinhos. De um filme... Ai, faca, amiguinhos. Nunca brinque com facas. Nunca, nunca, nunca brinque com facas. Prometa isso, amiguinhos. Facas fazem dodói. Nunca peguem armas. Nunca, nunca, amiguinhos. Criança e armas e facas. Mantenham distância. Esse aqui é o Rambo. É um boneco do bem. Ele é um Soldado que lutou contra o mal. É muito legal, galerinha. John Rambo. É isso aí, amiguinhos. Qual é o brinquedo que vocês querem que eu abra? Deixem aí um comentário no vídeo, né? E se gostaram do vídeo, clique no gostei e compartilhe. Tchau, gente. Olha, galerinha. Ih, o Super Mario Bros. Ih, olha o Jack Sparrow. Ih, esse aqui é o novo lugar que eu estou fazendo vídeos, amiguinhos. Olha. Jack Sparrow. Fala, Flash. Eu sou o Flash. O mais rápido do mundo. Mario Bros. Batman. Arqueiro. Robin. Homem de ferro. Ah, vem cá, homem de ferro. O quê? O Ultron está lá atrás. Eu vou voar. E ele derrubou o Ultron. Grande homem de ferro. É isso aí, papai. Papai Regi, eu não ri mais estragar o vídeo. É isso aí, galerinha. Olha o Batman aqui. Eu sou o Bruce Wayne. É isso aí, amiguinhos. Seja feliz, porque a vida... Fala, Batman. Seja feliz, amiguinhos. Porque a vida, ela é tão bonita, tão bela. Procure coisas boas. Se você ficar triste, amiguinhos, olhe para o seu lado. Olhe para o outro. Porque, amiguinhos, vocês vão encontrar muitas coisas que podem deixar vocês felizes. Procure. Seja sempre feliz, amiguinhos. Não guarde tristeza. Não guarde raiva. Procure a felicidade. Seja do bem. É isso, amiguinhos. Seja do bem. E qual é? O brinquedo que o Papai Regi vai abrir. Tchau, gente. Vamos, Batman. Vamos, Batman. Levante, Flash. Levante. Eu vou te dar uma carona, Batman. Se gostaram dos vídeos, clique no gostei e compartilhe. Calma aí. Espera por mim, galera. Espera aí.